Transcrição e Legendas Pedro Negri Como isso aconteceu? Venha comigo. O que vamos fazer? Mudar o mundo. Seus pecados estão perdoados, meu filho. Achei que só Deus pudesse fazer isso. O que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou dizer para levantar e andar? Há relatos de um jovem profeta de Nazareth. Dizem que ele opera milagres. Todos obteram. Abençoados são os puros de coração, pois verão Deus. Orem para ele e ele ouvirá. Cinco mil pessoas foram vê-lo. Cinco mil. Se vocês têm fome de justiça, serão saciados através de mim. Quem sabe o que Pilatos fará se a multidão se descontrole? Aquele homem, Judas, quer nos ajudar. Ou reprimir qualquer rebelião. Salve-nos dos romanos, senhor! Ele tem algo em comum. Devemos prender esse falso profeta. Mas e se for o que eles dizem que é? Pedro, venha. Um de vocês aqui me entregará aos meus inimigos. Jesus de Nazareth é acusado de blasfêmia. Ele empregou demônios para curar. Ele ameaçou destruir o templo. Agora diga, você é filho de Deus. Eu sou Blasphêmia! Que se Federal do Senhor dos romanos. Ele é filª. Ele tem algo que fazia. O que é isso?